Quer pronta entrega no seu computador? Aqui tem. Tem. Você quer 10 anos de experiência? Também tem. Quer assistência técnica com o vidro pra você ver o que o pessoal tá fazendo? Também tem. Então tem preço também. Quer preço bom? O melhor preço do mercado. É diagonal informática, a gente tá brincando, mas é o seguinte. Só pra você saber, são 10 anos de mercado, assistência técnica própria e especializada. Eles estão aqui de domingo a domingo, de segunda a segunda, pra oferecer o computador que você quiser. Não é esse computador que a gente vai passar aqui. Se não for esse, não tem problema. Mas tem outras configurações com preço também muito legal, certo? E o que for anunciado, tudo pronta entrega. Tudo pronta entrega. Por exemplo, durou uns 700 MHz. Com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, moda e monitor de 15. Quanto? 1.239 apenas. Quanto? 1.239. Ou uma mais 24. De 75,80. Financiamento é rápido? Na hora. Aprovação de crédito? Pessoal da financeira na própria loja. Olha que legal, continua aí. A gente vai falar de um Pentium 3 1.1 Giga com... 2.56 de RAM, HD de 30, multimídia, moda e monitor de 15 polegadas. Quanto? 1.619. Ou uma mais 24. 98,68. Tá fácil pra você comprar. Tem outra configuração, mais uma vez, a gente repete. Liga, tira suas dúvidas. Pessoal especializado pra te dar um atendimento, nota 10. Atlon 1.2 Giga. Isso é um avião, são jatos. Com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, moda e monitor de 15, 1.499 reais. Uma mais 24. 91,45. O Windows preço é bom? É o melhor preço do mercado. Despacha pra todo o Brasil? Todo o Brasil. Eles estão na Alameda dos Yambiquaras, 1.426, estacionamento próprio com manobrista. Vem correndo pra cá, não perca tempo de domingo a domingo, de segunda a segunda, o telefone fala logo, porque tá acabando o tempo. Fala. 5, 5, 3, 3, 2, 9, 9, 6. Diagonal informática, vem. Vem.